Eu não consigo parar de pensar em você, não, não consigo, é impossível, é difícil, não existe uma fórmula mágica, por que será que você chega assim de um jeito maroto, um jeito gostoso, um jeito todo seu, um jeito seu, meigo, gostoso, poxa vida, você é tão especial pra mim, tão linda, tão maravilhosa, tão incrível, e eu queria que esse amor se tornasse realidade, por que eu não me canso de olhar seus olhos, cada corvinha do seu sorriso, do seu corpo, da sua vida, cada detalhe seu, sim, eu sou um admirador, você sabe disso, eu te admiro tanto, mas eu além de te admirar também te quero, quero você, desejo você, preciso de você, a minha vida, não faz sentido a minha vida sem você do meu lado, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse te conhecido, não sei o que eu poderia fazer, não sei como fazer pra viver sem ter você, você é alguém especial, olho pra você e me vejo, porque eu te amo, eu te amo tanto, te quero, te desejo, eu te olho e me vejo, ah, como eu queria passar um fim de semana olhando, olhando pra você, só olhando mesmo, tava bom, tava de bom tamanho, porque eu sei que, só de te olhar, já me satisfaz a alma, a vida, tudo te amo, poxa vida, como você é linda, como você é perfeita, feita de amor, feita de paixão, feita de sorrisos, feita de abraços, feita de chocolate, ah, te amo mais do que chocolate, te quero muito mais do que, já quis alguém um dia na minha vida, e o motivo é esse seu sorriso, essa sua risada gostosa, é o seu olhar que me encanta, é o seu corpo que, ah, me balança, balança meu coração, você bagunça minha vida, ah, meu bem, eu te quero, você é o meu amor, minha flor, e a minha vida é toda sua, o meu desejo é todo seu, é pra você, é por você, e eu te quero, te quero, te quero, te quero, e sempre vou te querer, te quererei a vida toda, no pretérito mais que perfeito, haha, eu sou seu, todo seu, e estarei sempre aqui por você, por nós, por nossa vida, por tudo, quero namorar com você, você quer namorar comigo, diz que sim, vai, diz que aceita, diz que me quer, eu te quero, sou carente do seu abraço, do seu afago, do seu beijo, ah, que beijo, que beijinho doce que você tem, eu quero esse beijo, eu preciso desse beijo, porque esse beijo me alimenta, me sustenta, me mantém, você, ah, só você, é tudo que eu quero pra mim, nada mais, porque você me preenche e me completa, você me enche de amor, de saudade também, você me enche de tudo que há de mais bonito nessa vida, e me dá uma vontade de cantar, e cantar, e encantar, será se eu encontro um jeito mágico de te encantar, não precisa, né, porque o que nós vivemos, é algo real, é uma vida simples, perfeita, porque o amor é simples, é feito pra ser vivido, ah, mas meu coração dói, meu bem, dói de saudade de você, eu quero você, por toda a minha vida, será se é possível, porque eu te quero, mas não te tenho, e é impossível te ver e não te querer, é improvável, não tem como, não tem como, não tem como viver sem o seu amor, sem o seu carinho, e eu te quero, devagar, de mansinho, vorazmente, no fogo ardente da nossa paixão, é porque não acreditar que o amor é real, porque não acreditar que podemos viver num mundo de fantasia, num mundo real, porque é possível, histórias de amor existem, e a nossa pode ser a mais linda e mais bela história de amor, tudo isso, porque surgiu uma faísca, uma chama, que arde aqui no meu peito, no meu coração, uma chama que eu quero, com todo o meu amor, incendiar a nossa vida, a nossa paixão, o nosso amor, incendiar tudo o que a gente acredita, a nossa realidade, e transformá-la, em uma linda história de amor, vivida por mim e por você, por nós, nós dois, não só na cama, não só no sexo, mas em tudo, porque o amor é feito para ser vivido com felicidade, mesmo nos momentos tristes, porque lá, diante da igreja, no padre, um altar, a nossa promessa, é na alegria e na tristeza, porque ao seu lado, meu bem, até a tristeza, se transforma em alegria, por isso essa promessa, é uma promessa, fácil de ser feita, e fácil de ser cumprida, porque o amor, por mais sublime que seja, por mais incompreensível que se torne, em alguns momentos, ele é um amor único, e no seu sorriso eu encontro todo o significado da palavra amor, e no seu corpo, eu encontro, todo o desejo, que me acende a alma, num fogo, que queima, e arde, e somente, nos teus carinhos eu posso, me saciar, saciar esse desejo e essa vontade, vontade louca que eu tenho de te amar por toda a vida, amar, querer, desejar, uma vida toda, ao seu lado, ao lado da mulher que eu escolhi, pra minha vida, te amo mais do que tudo, meu bebê, e você será sempre, a minha amada, tudo pra mim, meu chuchuzinho, meu dengo, receba um beijo gostoso, apaixonado, na pontinha do nariz, ou onde você preferir, onde você quer ganhar um beijo, me fala, meu bem, tantos lugares diferentes, né, pra se beijar, pra se amar, carícias, essas carícias são todas pra você, te amo, meu amor, um beijo do seu mineirinho apaixonado, meu coração é todo seu, agora, abre seu coração pra mim nos comentários, ah, como eu amo cada palavrinha sua, aliás, amo você, e mais nada. E aí Amém. Amém.